Espírito do Senhor Espírito de Deus Pai Filho e Espírito Santo Santíssima Trindade, Virgem Imaculada Anjos, Arcanjos e Santos do Paraíso Venha até a mim Edifica-me, Senhor, modela-me Enche-me de Ti Usa-me Expulse de mim toda a força do mal Aniquilhas, destrua Para que eu possa estar bem e operar o bem Expulse de mim os malefícios, a feitiçaria A magia negra, a missa negra Aos trabalhos, as amarrações e as maldições O mal-olhado, a infestação diabólica A possessão diabólica A obsessão diabólica Tudo que é mal, pecado, inveja, ciúmes, perfídia O mal físico, psíquico, moral, espiritual e diabólico Queima todos esses males no inferno Para que não possam mais me tocar E a nenhuma criatura do mundo Ordeno e comando com a força de Deus Onipotente, em nome do Salvador Jesus Cristo Por intercessão da Virgem Imaculada A todos os espíritos imundos A toda presença que me molestou De sair imediatamente De sair definitivamente E de ficar eternamente no inferno Presos por São Miguel Arcanjo São Gabriel Nossos anjos protetores Pisados sobre o calcanhar Da Imaculada Virgem Santíssima Assim seja por todos os séculos Do século sem fim Amém Glória ao Pai Ao Filho e Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre através do século Do século sem fim Amém Glória ao Pai Ao Filho e Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre através do século Do século sem fim Amém Glória ao Pai Ao Filho e Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre através do século Do século sem fim Amém